Música Quem não gostaria de ganhar um presentão como esse, hein? A caixa é bonita, colorida, chama a atenção, traz mensagens como Conheça o mundo e ganhe um bom dinheiro, realize seus sonhos Mas o que estaria dentro dela? Depois de observar muito, Marlon arriscou alguns palpites e a imaginação foi longe Quem sabe uma viagem aí pra fora do país, né? Uma viagem a trabalho? Pode ser, uma viagem a passeio, uma viagem a trabalho, né? Desde que lá tá falando, conheça o mundo e ganhe dinheiro, teria que ser a trabalho, né? E se eu toparia? Se eu tivesse disponibilidade, sim Mas como as aparências enganam, o interior da caixa traz uma surpresa nada agradável Aqui a gente percebe que por trás das promessas de um futuro melhor está o tráfico humano O segundo maior crime do mundo, depois do tráfico de drogas Estima-se que cerca de 35 milhões de pessoas no planeta vivem hoje nessa situação Nas paredes estão histórias e fotos de quem já foi vítima do tráfico de pessoas De quem um dia quis viajar para o exterior em busca de trabalho Mas descobriu que tudo era uma grande armadilha Marlon ficou surpreso com o que viu Eu acho que isso aqui para mim serviu até um pouco de alerta, né? De lição Por quê? Porque você não pode simplesmente acreditar na primeira conversa ou no primeiro anúncio que você vê A instalação ficou exposta no TRT de Goiás durante oito dias E faz parte do movimento mundial Gift Box Que em português significa caixa de presentes Criado em 2012 em Londres, na Inglaterra O movimento quer fortalecer a luta contra o tráfico de pessoas no mundo E já passou por vários países Goiás foi o terceiro estado brasileiro a receber a campanha O lançamento foi realizado no auditório do Fórum Trabalhista Onde diversas autoridades falaram sobre os perigos desse crime Ele tem uma visão simbólica, porque o próprio nome já fala É uma caixa de presente que mostra aquelas armadilhas com que aquela pessoa está envolvida Então visa uma forma preventiva daquela situação Porque é uma situação simbólica em que mostra o quanto é fácil ludibriar as pessoas O tráfico humano é um mercado criminoso que movimenta 32 bilhões de dólares por ano Pode envolver exploração sexual, trabalho escravo, tráfico de crianças e de órgãos As vítimas podem ser traficadas para o exterior ou dentro do próprio país Segundo a Organização Internacional do Trabalho 55% das vítimas são mulheres, 45% são homens 74% são adultos e 26% crianças Geralmente são pobres e têm baixa escolaridade Em regra, as mulheres são para o trabalho sexual Algumas delas vão de fato para o trabalho sexual Mas não para serem escravizadas Outras vão da perspectiva de serem dançarinas, de boate, manicures Nós já tivemos esse caso Então o agenciador faz toda uma história Envolve essa pessoa aqui no Brasil Fala de quanto ela vai ganhar no outro país E a primeira coisa que ele faz lá no país É tomar o passaporte Cobrar uma dívida impagável dessas meninas Em regra são meninas de 18 a 30 anos de idade E eles já colocam dentro de uma casa de prostituição Elas não falam a língua, não têm o menor apoio De acordo com a organização não governamental Projeto Resgate, que atua em diversos países E trabalha com a reintegração das vítimas do tráfico à sociedade Pesquisas mostram que grande parte das brasileiras traficadas são de Goiás Por isso, o trabalho de prevenção no Estado deve ser intenso Com o objetivo de ajudar a identificar os aliciadores Muito cuidado com as redes sociais Porque elas têm se tornado um grande ponto de aliciamento Porque você entra lá A pessoa começa a te mostrar coisas maravilhosas Você fica encantado com aquilo E vai desenvolvendo aquela amizade E aquela amizade possibilita para você Por exemplo, a vantagem de você ir para a Europa Ele pagando as suas despesas, ele te ajudando Se você conhecer, sem saber quem é Então é preciso ficar atento para não ser a próxima vítima Para denunciar esse crime, basta ligar no Disque 100 dos Direitos Humanos Ou no Disque 180 da Central de Atendimento da Mulher Ou ainda pelo telefone da Comissão Executiva de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Goiás DDD 62-3201-7417 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.